Agora o assunto é diferente. Na zona rural de Cuparac, um idoso de 81 anos, ele foi preso por porte legal de arma de fogo no córrego Palmeirinha. Tava isso tudo aí com ele? Hã? Olha lá o Lamonegó, aquela maior que tá embaixo, tipo esse negócio de navio, né? Daquele pirata lá. Grandona. Ó, a polícia militar chegou até o suspeito após receber denúncias de que ele teria armas em casa e também fazia o serviço de manutenção delas. Durante as buscas em uma propriedade rural, espingardas e garruxas foram alguns dos materiais apreendidos, né? É, é curioso que existe na lei uma prerrogativa para colecionador, atirador, né? Quer dizer, pode ser que a pessoa tenha aquilo como coleção, mas tem que tá tudo ali, né? O arcefo tem que tá homologado, né? É.